O que é o Everton Senna? Não tentar fazer aquilo, ele tinha até condições de ir da jogada, seria muito melhor e muito mais proveitoso para o Santa Cruz. Everton Senna, deixou para o Thiago Matinho, paliçada para afastar da área, pegou firme no lance do Everton Senna, cheio de vontade. Forte demais o passe do Natan, e a rede balança, e a gente está acompanhando, Fabrício empata o jogo, um para o Ceará, um para o Brasiliense. O resultado ainda beneficia o Brasiliense, que empatou em 0x0, jogando em casa foi 0x0. Passagem no futebol pernambucano, no Náutico, diga, entrega lindo, para o Ceará, Lucas está pedindo autorização para voltar, ainda não. Agora sim, o árbitro fez... Isso é lamentável, né? O problema é que chega lá fora, também sofre, passa por isso, vai reclamar como? Tem falta, tem falta ali, pegou a falta, o assistente. É o José Dias da hora. Falta de Lucas em Everton Senna. Até lá. Lucas. Já chegou o Everton Senna. Everton Senna... Vai ter pesadelo o Lucas com o Everton Senna, vai não? O Everton ficou o tempo inteiro colado. Tentou mais na frente a jogada para o Lucas, do Everton Senna, lateral para o São Paulo. O Jair, quase aos 49, deve ser o último lance do jogo. Rogério Senna aqui, levanta para a área, tirou o Everton Senna. Voltou ali Rogério Senna. Vai terminar o jogo. A pita, Mariel. Olha o pessoal dentro da grande área, marcação que é firme, forte, por parte do Santa Cruz. Bola colocada fora da grande área, toque de cabeça ali, completou Everton Senna. É isso daí. 1 a 0 para o São Paulo. O Everton deixou a bola sair. O carrapato, como foi chamado. Mais de um ano, falar a verdade, da Goberto, você vem sendo um dos melhores jogadores da equipe do São Paulo. Olha o Lucas. Enquanto isso, o Lucas está sendo marcado de pé. O ataque é do Santa. Pinhardo, Lucas. Bastou dizer, o Lucas chegou, saiu. Mas já na tua posição, olha o lançamento do Casimiro. Naquilo que virou, o Lucas perdeu. Perdeu exatamente com o Everton Senna. Carvalho Marlos. Vamos ver o Lucas. Sentiu a perna ali, o Lucas na dividida com o Everton Senna. Desvia de cabeça. Aí Everton Senna. É a bola ele agiu, abriu um sorriso. Ciro no lance com o Everton Senna, levou vantagem, o jogueiro tripulou. Everton Senna se apresenta. Mais um lançamento. Alex Bolivar. De pé direito, tentou o lançamento para o Ciro. Everton Senna, toca de cabeça, vai chegar para o Adel. Lugar. Saindo da zona, que rebaixamento, o Mequinha. Everton Senna, por baixo, jogou para fora. É escanteio para o time do esporte. Em Ciro, sim. E o ataque do esporte, veja aí, por outro ângulo. Depois do toque na bola ali do Everton Senna. Mais à frente o Fabrício. Aí o Everton Senna já tomou a frente do Fabrício, conseguiu tocar. Padeu, Paraíba, Daniel Paulista na área. Ele tentou o cruzamento, a bola não passou. Everton Senna. 2, levou vantagem. Fez o cruzamento. Everton Senna, antes que a bola passasse ali para o Marçambitro. O técnico Zé Teodoro ainda conversa com o Marcos Vinícius. E aqui Everton Senna se livra da bola. Toca de... Victor, preparou o cruzamento. Thiago acompanhou. Marcelinho, Paraíba, esperava que a bola chegasse para ele. E Everton Senna foi quem desviou. O seu time do coração, jogos exclusivos só para os sócios PFC. Confira a programação, o site é sócio... O mineiro ali atrás. Tendo a sair para o ataque, a marcação do Everton Senna. Tá ele aí. Dá um susto no torcedor do esporte, né? Mas consegue tirar da área de perigos. Na abertura da transmissão, não costuma ter 0x0, não. Apenas 1x0 e o esporte tenta com o Marcelinho Paraíba. Aí o duelo de Marcelinho Paraíba com o Everton Senna. Que burta! Do Alex Bruno. Olha o erro do Magrão. Everton Senna recupera. Esse é um pate em casa, pelo 0x0. Aliás, qualquer empate, o Santa está vencendo o jogo. Marcelinho Paraíba. E a falta do Everton Senna no Marcelinho Paraíba. Renatinho. Melhor o Renato. Aí o Marcelinho Paraíba tentou o drible. A marcação do Everton Senna. Chegou o Hamilton. Pedindo movimentação. Marcelinho Paraíba. Carlinhos. Aliás, o Marcelinho se posiciona por ali também para o Wellington Saci. Melhor para a defesa do Santa Cruz. Bola para a equipe do esporte. Aí o Marcelinho Paraíba com o duelo. Para cima do Everton Senna. Leva vantagem o jogador do esporte. Pediu uma falta. O árbitro marca. Ele vai ali chamar a atenção. Uma das grandes revelações do Santa Cruz desse campeonato. E aí o esporte ganha. Essa disputa de bola do Marcelinho Paraíba com o Everton Senna. Colocar sangue novo no jogo do time do esporte. Colocando velocidade com o Ciro. O Santa da Almeida. O Santa da Almeida.